Voltando com o Danila, Danila Bernardi, por gentileza, devida as imagens que você teve acesso com a gente. Pois é, Marcia, a Câmara dos Deputados acabou de divulgar essas imagens, imagens do circuito interno, do prédio, do anexo 4 da Câmara. Só para o pessoal entender, o anexo 4, ele fica atrás do prédio principal do Congresso Nacional. Então, é uma entrada que fica do outro lado da rua. A gente vai colocar na tela para vocês verem, o procedimento que o Francisco passou, o Francisco Vanderlei Luiz, foi o procedimento normal que qualquer visitante da Câmara passa. Ele faz o seguinte, ele chega, ele entra na porta principal, vai até a identificação, ele se identifica. Normalmente, a pessoa que vai visitar ali algum gabinete, conversar com algum parlamentar, neste momento, ela tem que avisar qual gabinete que ela vai, com quem que ela vai conversar, e aí o pessoal faz a ligação, eles ligam até o gabinete, falam, ó, o fulano está aqui querendo falar e tal, tal, e aí é liberado, essa pessoa é liberada. Só que no caso dele, o que a assessoria da Câmara dos Deputados acabou de me informar é que ele pediu para ir ao banheiro. Ele pediu para ir ao banheiro e foi autorizado. Ele não tinha nenhuma mochila, ele entrou ali, passou pelo detector de metal, parece até a entrada de um aeroporto, né? Exatamente assim aqui nos vários prédios que tem aqui em Brasília. Então, ele passou pelo detector, ali apenas com um objeto pequeno, provavelmente um celular ou uma chave, e aí ele conseguiu ter acesso ao prédio. A Câmara ainda não me informou quanto tempo ele ficou ali dentro do prédio, nem que horas, se foi mais no começo da tarde, mais no fim da tarde que isso aconteceu. Mas dá para ver nas imagens, ele é esse que aparece de chapéu nessas imagens, que ele tem até a identificação, né? Foi colado uma identificação na pessoa, amarelinha ali com o nome dela, e ele conseguiu essa identificação e passou e transitou pela Câmara dos Deputados. Situação que também ainda precisa ser esclarecida, né? Como que ele conseguiu ter um acesso tão fácil assim, pedindo para ir ao banheiro. Márcia, eu volto com você. Com certeza, como disse há pouco na abertura do nosso Encontro PC, esse episódio vai trazer essa discussão da questão da segurança nos nossos prédios, aqui em Santa Catarina também, na Assembleia Legislativa, e aí em Brasília, mais uma vez, com certeza.